Bom dia a todos, sou o Tenente-Coronel da Polícia Militar da LACO, comandante do 20º Batalhão, sediado aqui na cidade de Juína, que abrange os municípios de Juína e Castanheira. Nós tivemos no final de semana algumas solicitações para atendimento da Polícia Militar, destacando-se acidentes de trânsito. Na sexta-feira tivemos um acidente próximo à Praça da Bíblia, onde uma motocicleta veio a colidir com uma caminhonete. O ocupante da motocicleta foi encaminhado para atendimento médico e foi lavrado o boletim de ocorrência, referente também aos danos. Nós tivemos também, neste domingo, um acidente envolvendo um caminhão no município de Castanheira, onde esse caminhão, que estava transportando alguns animais, gado, veio a tombar numa curva e ocasionando a morte de cerca de 40 cabeças de gado. Nós também tivemos algumas solicitações, tanto da Polícia Judiciária Civil para o apoio assistencial, que seria um apoio a eles cumprirem diligências no intuito de localizar indivíduos que necessitassem ou serem ouvidos na delegacia, prestar depoimento sobre inquéritos e outros procedimentos. Além do que, também tivemos a solicitação de um cidadão, que foi agredido pela sua ex-convivente e registrou um boletim de ocorrência, relatando que ela havia ameaçado sua família e ele de morte por ocasião dos desentendimentos do relacionamento conjugal que tinham. Comandante, a Polícia Militar está à disposição da sociedade juinense através do 190. Exato. Ressaltamos que nós estamos à disposição para atendermos, é nosso compromisso constitucional, é nossa obrigação, atendermos as solicitações. Então, a Polícia Militar se encontra à disposição, através do telefone 190, para todas e quaisquer solicitações. Ressaltamos também que passar trote é crime. Então, aqueles que entrarem em contato com a Polícia Militar, sejam colaborativos e repassem todas as informações necessárias para que possamos proceder ao atendimento. Destacamos o compromisso da Polícia Militar aqui no município de Juína em garantir a paz e a tranquilidade de todos os cidadãos. Para isso, pedimos, confiem na Polícia Militar, acreditem na Polícia Militar, nós estamos trabalhando por vocês. Muito obrigado.